Sandra Vargas de Almeida Fonseca, pergunta do YouTube, acne na região do queixo e nariz pode estar relacionado com o estômago? Tem rinite alérgica? Oi Sandra, não, não vejo nenhuma ligação com acne não e estômago na região do queixo, primeiro tem que saber realmente se é uma lesão por acne, às vezes você acha que é acne, mas não é, então o diagnóstico adequado é bom. Assim, a título de conhecimento não tem relação de estômago com acne não, é importante a gente definir isso. Assim, o que eu oriento a você a fazer? Procure um dermatologista, pede para ele dar uma olhadinha na lesão, ver se é realmente uma acne, ver se essa acne pode ser tratada e ele vai te passar um tratamento adequado para que você melhore do quadro clínico. Lembrando que a acne, ela em alguns casos pode estar relacionada com distúrbios hormonais, o que causa acne é a produção exacerbada das glândulas sebáceas de selo e muitas das vezes o estafilococcus aureus que acaba se multiplicando ali, podendo causar o furúnculo e germes de pele, podendo causar acne também, alguns germes de pele levando a acne. Então a gente sabe que alterações hormonais, principalmente do hormônio e testosterona, ele faz com que os germes se multipliquem com mais atividade, com mais avidez, causando um processo inflamatório na pele, né? E levando justamente a acne, tá? Então, paciente com acne, com alteração hormonal, tem aumento da oleosidade da pele e também das glândulas sudoríparas e sebáceas, né? Com acometimento de tantas glândulas que secretam suor, as sudoríparas, e as sebáceas que secretam sebo ou gordura, tá bom? Então, procura um dermato que ele vai saber conduzir bem o teu caso. Um abração, obrigado, hein?